As três fitas que serão utilizadas, dupla face, porosa e a fita de alumínio. Trabalhamos com fita de altíssima qualidade para permitir a vedação e a fixação, bem como permitir a dilatação do material. Então, está aí, materiais de qualidade aqui na PoliSolux. Já iremos fazer a demonstração de como faz a aplicação de cada um. Vamos fazer a fixação do perfil, o pinhadeira, na parte da fita porosa. A fita bem colocada e dessa forma, então, nós vamos fazer a colocação. A ajuda de um martelinho normalmente é bem recomendada. Então, vamos lá. Agora, vamos colocar no lado da fita de alumínio. Então, está aqui. Vamos colocar o outro perfil, mostrando o detalhe do perfil aqui. Mostra aqui. Aqui. É isso. Olha aqui. Caso entre alguma umidade, ela sai pela outra extremidade. Então, vamos lá. Colocando na mesma posição do outro. Então, vamos. Vamos lá. Isto. Então, vamos lá. Colocando. Isto. Nós temos, então, a fixação dos dois lados do perfil. Então, com um martelinho de borracha, ajuda agora. Isto. Isto. Perfeito. E aqui nós temos, então, a colocação. Vamos mostrar essa peça agora, desse lado aqui. Pega por baixo ela aqui. Isto. Aqui. Isto mostrando para você que maravilha como fica. Aqui nós vamos colocando a fita porosa na parte inferior da chapa. Para permitir que faça a vedação dos alvéolos. E também permitir a sua perfeita respiração da chapa. Colocação da fita adesiva de alumínio na parte superior da chapa alvéola.